E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala a Raquel e galera, hoje eu estou aqui com vocês para mais um tutorial de Black Ops 3 Zumbis The Giant E galera, hoje eu vou ensinar para vocês como se encontra o Perk Extra do mapa The Giant É muito fácil, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é desativar o P.E.K.K.A. Punch Se você não sabe fazer, vou deixar um link aqui em cima e na descrição para você fazer, ok? Bom, quando você desativou, você está vendo aí que tem um painel vermelho Esse painel vermelho, ele tem três bolinhas e elas são referentes a cada link do teletransporte, beleza? Como elas estão vermelhas, isso quer dizer que elas estão desativadas para encontrar esse P.E.K.K.A. Bom, e como é que você vai fazê-lo? Uma vez que você tenha pego uma capa na caixa e ativado todos os teletransportes, ativando o P.E.K.K.A. Punch Você vai poder fazer esse Easter Egg de P.E.K.A.K.A. Que você diga em cima dessa montoa de neve e o que você vai fazer? Você vai pegar, em cada teletransporte são três no mapa, jogar o macaco e se teletransportar com ele Lembrando que cada teletransporte são 1.500 pontos, ou seja, você precisa de 3.500 pontos para ativar Quando ativou, quando você ativa, você vai ver aí que está verdinho naquele painel Ou seja, um dos três já está pronto para fazer E aí é a mesma coisa para os outros dois que sobrarem Você vai jogar o macaco, vai se teletransportar, gastando 1.500 pontos E aí você vai estar ativado o segundo E até o final, ativar o terceiro Tá vendo aí que eu ativei o segundo? Faltam só mais um Beleza, aí você vai ativar o terceiro A ordem de como você vai fazer, não importa, ok? Você pode fazer o A, B, C, Mero, B, C, enfim, seja, você pode fazer como você quiser E aí, beleza, fiz os três Ele foi ativo, eu tenho esse painel aí com essa bola vermelha gigante Para facilmente apertar e acontece isso Ele vai derreter o gelo que estava ali E você vai ter ativado o novo perk Lembrando, galera, que você só pode comprar 4 perks, tá? Por vez Existem outras maneiras para você ter mais perks Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui embaixo também E é isso, galera Você desbloqueou um perk E nesse caso aqui você tem dois perks Ou o stamina ou o deadshot Eu prefiro o stamina porque é aquele que você corre mais rápido Enfim, sempre te ajuda quando tem uma horda muito grande Os investimentos atrás de você O deadshot é só para dar tiro na cabeça Você pode muito bem comprar uma arma boa Uma boa mira e você praticar com isso Bom, foi isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse easter egg No mapa de Giant Black Ops 3 Se vocês gostaram, deixem de dar aquele like para o vídeo Se inscrevam aqui embaixo para continuar assistindo mais Black Ops 3 Mais zumbis É isso, galera Tchau, tchau Tchau